Quem vai trazer em detalhes é ele, Eric Nogueira na tela. O homem de 19 anos foi preso pela polícia civil do Amazonas por meio da DEPCA por abusar de 13 crianças em um condomínio na zona oeste de Manaus. Consistia a conduta desse cidadão em normalizar falas de abuso. Ele iniciava ganhando a confiança não só da família, como da criança ou do adolescente, mas também da família dessas crianças e desses adolescentes. Chegando, inclusive, a frequentar a casa dessas crianças e adolescentes, chegando a dormir na casa dessas crianças e adolescentes. O suspeito organizava jogos de futebol em um condomínio da cidade e usava da confiança das crianças para cometer os abusos. De algo que fazia com que ele fosse reverenciado. Ele era uma figura de autoridade, porque ele que organizava o tipo de futebol. Então, as crianças e adolescentes, elas queriam fazer parte do time, elas queriam ser titulares daquele time. Aquele time era muito importante. Como ele era o maior, ele era a pessoa que era grande. Então, as crianças tinham uma certa admiração por ele. Ele se valia desse sentimento das crianças. As investigações começaram após denúncias, alertando da forma de tratamento que o homem tinha com as crianças e os adolescentes. Após dois meses de investigação, a Polícia Civil conseguiu levantar provas que confirmaram os crimes de abusos contra os menores. Há aproximadamente dois meses, quando ali na delegacia chegou na denúncia de uma pessoa que convivia por ali, estava na convivência das crianças e desse time de futebol, que era organizado por ele, e percebeu que ele se valia da confiança das vítimas para ter ali, inicialmente, falas inadequadas. Consistia a conduta desse cidadão em normalizar falas de abuso. Ele iniciava ganhando a confiança não só da família, como da criança ou do adolescente. Em uma de suas estratégias criminais, ele chantageava as vítimas. Se elas não fizessem o que ele queria, ele dizia que iria se matar. Ele se valia daquela compaixão das crianças para dizer que ele tinha transtorno de ansiedade e depressão e que ele iria se matar. Então, tudo isso, ele cometeria o suicídio. As crianças ficavam culpadas e iam cedendo aos abusos sexuais. E isso está muito bem claro no material extraído pela DEPCA e juntado aos pedidos de prisão e de busca e apreensão. O homem foi preso e vai responder pelos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável e por armazenar pornografia infantil. Parabenizar o Eric pela reportagem. Para o bem e para o mal. Através de um aparelho como esse daqui, hoje, uma criança de 10 anos de idade, de 9 anos de idade, pode ser vítima e pode aprender a cometer crimes. Aqui a gente já relatou diversos fatos relacionados a isso. Então, você que ama os seus filhos, que ama os seus netos, muito cuidado. Tem criança e até adolescente, viu mamãe, que fala assim, não pai, não mãe, você não pode ver meu celular. É privado. Meu amigo, quando seu filho falar um negócio desse para você, você tem que olhar duro no olho dele e dizer com muita calma, ah, é privado, eu faço o seguinte, me dê bem aqui esse celular e jogue bem longe. Deixa ele um ano sem celular. Você quer ter um celular para lá trabalhar para comprar. Vai pagar a sua conta de luz, sua conta de água, a sua escola. Bote ele no lugar. Ou você bota no lugar ou a rua coloca. Entendeu ou não entendeu?